Minha Mãe Na velha casa que amei Saí com outros meninos Embaracei-me nos destinos E nunca mais regressei Eu julgava que as pessoas Fossem todas muito boas E de mim tivessem dó Nunca mais por onde andasse Encontrei quem me cuidasse E vi que mãe é o maçã O maçã que infelizmente Sofre tanto pela gente Que a faz sendo envelhecer Porém Seu pranto é secreto E o seu filho predileto É o que mais a faz sofrer Mãe Roubar os meus brinquedos Devassar os meus segredos E só me deixaram a dor A dor Queima como brasa Quero voltar para casa Onde é doce o teu amor Os meus cabelos Grisalhos De desgostos e trabalhos Não são para o teu olhar Ante esse olhar De bondade Tenho a infância A mocidade E o direito De chorar Que ti Está Estrela Dúi Crê Dúi Quero voltar aos teus braços E ser criança outra vez